A gente conta nos dedos as festas marcantes que as torcidas de todos os clubes fazem fora do estádio. E a festa que a torcida do Fortaleza fez ontem entrou para essa lista de festas marcantes. O jogo do Fortaleza contra o Corinthians pode até ser fora de casa, mas não tenha dúvida que o time Tricolor ganhou um gás, um combustível a mais, depois do que viu ontem. Movimento intenso ao redor do piscis em pleno domingo comum. Não parava de chegar gente. Parecia até esquenta em dia de jogo. E o primeiro mar azul, vermelho e branco foi se formando na rua Mário da Silveira. E quando todo mundo se ajuntou... O amor demonstrado da melhor forma possível. Apoio em massa antes de o Fortaleza embarcar. E quando o portão do piscis se abriu, aí sim a festa estava liberada. Todo mundo queria registrar esse momento histórico. E quem achava que o apoio tinha acabado por aí, não tinha noção de como estava o aeroporto internacional Pinto Martins, que virou a Aerolion. A turma que estava no piscis aos poucos chegava no último ponto de encontro entre a massa Tricolor e os jogadores antes do jogo mais importante do ano. Até mesmo quem não estava entendendo nada marcou presença. Não tinha espaço para mais ninguém. E com essa ruma de gente, olha só como foi a recepção dos atletas. O espaço com mais conforto era esse aí, a escada rolante. Porque o negócio estava caloroso. E quando veio um grupo de jogadores que estão nos braços da torcida, aí que o negócio ficou complicado mesmo. Ninguém queria perder esse momento. Olha o Pikachu aí, olha. Será que tem gol do Pikachu? O Pikachu! O Pikachu! O Pikachu! O Pikachu! O Pikachu! O Pikachu! A torcida do Fortaleza está fazendo uma festa melhor que a outra, acompanhando o desempenho do time, como o time joga bem em campo. A torcida vai e responde fora dele. E esse é o movimento natural pelo qual torcemos sempre aqui no Futebol Cearense. Só obrigado a você pela companhia. Nossa equipe de reportagem também viajou para São Paulo, já está chegando por lá. E amanhã traz as informações ao vivo sobre este jogão pela Sul-Americana. Valeu, obrigado, boa tarde. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho